Você já fez o aumento de um ensino vertical, mas deu errado? Ou você se sentiu inseguro na hora de decidir o quanto você ia aumentar? Qual foi o número que você escolheu? Quer aprender a fazer isso de uma forma extremamente segura, simples e replicável? Clique no link e saiba mais como aumentar e restabelecer a dimensão vertical com segurança.